Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em vocês, em Senhor, Te entregamos o nosso viver. Em vocês, em Senhor, Te entregamos o nosso viver. Em vocês, em Senhor, em Jesus, meu prazer é Te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde for o amor. Pra Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi Teu nascer, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde for o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde for o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde for o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde for o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde for o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde for o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde for o amor.